Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lucy, e hoje eu trouxe para vocês três ideias de lembrancinhas para a Páscoa. Espero que vocês gostem, é só acompanhar aí o passo a passo no vídeo, que tá bem fácil, tudo bem explicadinho para vocês, e bem fácil de fazer. Se você gostar das ideias, não esquece do like, e depois me conta aqui embaixo nos comentários, qual das ideias vocês mais gostaram, qual foi a sua preferida, e se vocês querem também que eu traga mais ideias, também pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler depois, tá bom? Então, fiquem com o vídeo e com as ideias de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E essa foi a primeira ideia, uma ideia bem fácil. simples, mas bem legal, para dar agora na Páscoa para as crianças, eu fiz com o tema de ovelhinha, vou trazer também com o tema tradicional de coelhinho, né? Mas essa primeira eu trouxe de ovelhinha, dá para dar na igreja, dá para colocar docinhos, bombom, qualquer coisa que você queira ali dentro, dá para aumentar o tamanho, dá para fazer desse tamanho aí que eu trouxe para vocês. Fica um trabalho econômico, dá para fazer várias e dar aí para as crianças. Se gostou da primeira ideia, não esquece do like e vamos para a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui está pronta mais uma ideia também para presentear na Páscoa. Como eu falei, são ideias fáceis de fazer, mas são bem legais para usar como lembrancinhas, né? Dar como lembrancinhas agora na Páscoa, que logo está chegando aí. E agora, então, vamos para a próxima ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a nossa terceira ideia do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like, tá? E se vocês querem também que eu traga mais ideias para a Páscoa já com antecedência, deixa o like, comenta aqui embaixo também, que eu vou ler o comentário de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um super beijo e tchau, tchau.